Fala galera do canal, seja bem vindo a mais um vídeo, eu vou falar aqui alto e rápido sem parar pra interromper aí a música né, quem chegou agora aqui é um daily vlog canal de vídeos diários, 11 horas, 18 horas e 23 horas todo dia pra você almoçar pra você, pra gente relembrar daqui a 5 anos, onde estávamos, pra onde vamos, com quem estamos, como era enfim né, aí galera, Encrenca, Paulo César, Juan, Cauã, Marcelo do Linha, a prima dela lá de Fortaleza todo mundo aí ó, Clara, Brito, Juan, Cauã, Linda, Finda, Jorge, tá aí a bis do Juan né, que a gente andou aí não vou parar de falar não pessoal, vou interromper aqui a música né, tô falando aqui, tagarelando direto aqui tá aí a bis do Juan, que vocês viram aí, dois dias antes de a gente receber a nossa bis né tá aí ó, show de bola, deve estar com uns 1500 quilômetros já, 2022 e como eu disse, tá aqui o Renegade do César, com o gancho aí Trailhawk o primeiro Trailhawk 2016, não sei se a fabricação é 15, deve estar trancado, tá aberto vocês viram aí que eu dei um rolê nele né, retrovisor eu pensei que era preto, é pintado de é um prata né, a câmera não tá pegando aqui por causa do flash, é um grafite não é nem prata não, o carro é prata, eu sempre pensei que era branco, sim, deixa eu terminar aqui né, temos temos uma Broise, uma Bis, um Renegade e um S10 que tá ali, chego já lá todo dia tem vídeo de turno na praia, revisão, acessórios, carros novos em concessionárias tudo né, óleo de motor, câmbio, dúvidas, curiosidades e aí, ele disse que a bicicleta bateu nele aqui né, ó Didi não deu pra ver lá no Lava Jato, mas aqui o cara por dentro, ou com aquele grudador, puxa aqui, uma cola bem forte, ele puxa aqui bem legalzinho mesmo que não puxe, vale nada não, eu acho que ele abriu aí pra gente entrar, não sabia que tava aberto aí vocês viram né, tem a tela, tem aí a, aquele painel mais completo bastante sujo né, o iPhone pega cada grãozinho ó, de longe ó, como é, de perto ó, parece outro mundo né tem um corinho aqui, não sei se o meu tem, acho que o meu não tem esse aqui não, não sei, não lembro ah, nem perguntei a ele sobre tela, quanto era, quem instala, quanto tempo instala, se é pra eu unir tá cheio de areia de praia, eu ia, eu ia aspirar lá em casa, valeu se eu fosse lavar né, nós tínhamos perdido aí ou aquela gruta, nós tínhamos perdido aí um ponto turístico, ó como é legal, o LED atrás é de lado né como tem um teto solar, os pneus dele tão novos viu, ó o meu, eu ainda pensava que era novo já tá encostando naquele TWI né, cadê o TWI que chama, que é o nome disso aqui ó aqui ó, ali dentro, tá vendo ó, quando o pneu tá, quando o pneu encosta ali e pronto, na lei tá careca já né na lei já tá careca e se eu ia mostrar aqui dentro né, olha que legal tem um cabideirozinho, a luzinha dentro não sei porque aqui não tá desligando, acho que é lá na frente que manda a questão de, ah deu certo é porque demora um pouquinho bacana viu, não sei se ela é de original, ele botou tem que esperar dois segundozinhos ó, bem chique viu e ela é bem funda né, do costurado linha vermelha, eu acho que tem um USB dentro antigamente era dentro né, fechou, ó USB era dentro não tem o compartimento de celular ali né, que o meu tem uma vagazinha ali bacana, legal bora ver a fabricação ali na porta G, H, I, J 18, 17, 16, 15 mas eu acho que é pela, a letra é pela fabrica, é pelo ano, pelo modelo não é pela fabricação, bora ver ele falou 16, é fabricado em 16, deve ser puro aí o GoPro tá, tá à venda, eu ainda tô limpando o cartão de memória só tem três vídeos pra fazer pra eu entregar a câmera com os cartões limpos né apesar de eu ter um HD também né, sei tirar não uma mão só eita avião usa volume 5, adoro viu tem o adesivo né, pra não refletir no sol a história que a gente conta né, você tá subindo uma rampa, o sol brilha no capô e reflete ó o Fusca o motorista né o novo achei lindo né, é muito legal o design do pessoal né o novo ele tem um, ele é só aqui né aí tem um laranjinha aqui de lado, achei lindo Trail Hated que é a trilha lá nos Estados Unidos ô música viu acho que é Solange a trilha a trilha zona lá dos Estados Unidos outra música top dá pra ver né, tem grafite aí ó o meu, o meu é preto né aí tem um simples que é no plástico mesmo os esportes, creio eu isso aqui também é no plástico né deu vontade de dar um nomezinho Handegade aqui, será que aquele Peugeot que vocês viram né hoje em meio dia eu tava indo pro Cedro com com o Paulo né, lá pro Israel tem um Peugeot aqui, tem uns adesivos ali um dia eu ainda consigo filmar aquele carro em detalhes pra vocês bacana viu aí o linha do Marcelo é o que é que eu ia dizer mais amanhã essa turma toda de entrar lá no Israel se Deus quiser a lanterna traseira ele trocou também não lembro o que ele tinha dito não no grupo, não sei acho que ele enfim né, não sei né ele botou a traseira também ficou show, vou chamar o Marcelo pra ele ver aí tá aí nossa S10 Ona que vocês estão cansados de ver né aí S10 Ona High Country tá ali o linha que vocês já viram também é charmoso o bichão, é grande viu só tu vê o dele aí ó o primeiro ó, 2015 botou a tela com o YouTube chave de presença, fala automático botou a tela, é a tela com o YouTube ó tem um LED dentro de fora porque tem um teto solar a luz dentro é aqui no cantinho né a luz dele, ó a luz dele é no cantinho ó e lábio tem costura vermelha aí pega o YouTube mas queria te mostrar não é esse não é, ele botou o farol traseiro e dianteiro do meu ficou zero ó botou de LED do meu ele trocou, não sei se foi uns deve ser uns oito mil aí, os quatro ou mais viu aí aqui não tem aquele negócio ainda tem uns gancho trailhawk né aí aqui ó aqui o meu não tem nada disso ó a tomada de coisa tem dois gráve dois gráve são beats e tem a lanterninha aqui ó como é que ele liga aqui, que eu nunca sei não sei não, não é segurando dois segundos ó, conseguindo, sei como aí bora pra lá ela era pra pagar aqui dentro né quando aí tem um gancho de sacola tem três valeu pessoal, tchau tchau bora tchau 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 Obrigado.